Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. O Ministério do Trabalho anunciou esta semana o primeiro resultado positivo para empregos desde 2014. Segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em abril o Brasil teve um saldo de 59.800 vagas. Os dados ainda são vistos com cautela, mas o que realmente eles podem revelar? Quais os cenários possíveis para o controle efetivo da inflação, redução de juros, aumento dos empregos e desempregos? A reforma trabalhista pode influenciar? Estes e outros assuntos e ainda a notícia de Brasília, o vazamento de uma gravação que incrimina o presidente da República, que teve uma gravação sua, onde ele afirma ter liberado, ter dado o aval para que se continuasse dando dinheiro para que o ex-presidente da Câmara do Congresso Nacional, Eduardo Cunha, não falasse. Tudo isso nós vamos repercutir a partir de agora. Nós estamos recebendo dois economistas e o mercado, com certeza, amanhã estará bem movimentado. Nós estamos recebendo o economista e auditor Odir Tonolier, que também é ex-secretário da Fazenda do Estado, e também o economista e professor Taurgues Giacomo Balbinotto. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo site da TVE e também uma live no Facebook. E você pode participar conosco através do WhatsApp 984-516352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Helena. Boa tarde. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Primeiro, eu queria uma avaliação dessa questão do emprego e desemprego. O que está sendo feito? Vocês acreditam? Como vocês estão vendo essa questão aí que o Brasil volta a registrar dados positivos em relação ao emprego? E a isto nós não podemos perder de vista que o país hoje está com 14 milhões de desempregados. 14 milhões. É de se estranhar de que uma melhora de 59 mil, se não me engana, receba tanto destaque. Porque nós estamos com 14 milhões de desempregados. Isso toda, boa parte desses 14 milhões, nós estávamos num patamar de absoluta normalidade, quase pleno emprego em 2014. Quer dizer, a gravidade disso, o aprofundamento desta crise de desemprego no país é 15, 16, portanto quase dois anos. Nós saímos aí de uma taxa de desemprego que é absolutamente normal para uma economia que sempre tem, que se chamava inclusive de pleno emprego, para esse número absurdo de 14 milhões. Isto tudo depois de praticamente aquela crise política da presidente Dilma, que embora o impeachment tenha ocorrido um pouco mais tarde, mas na verdade já havia o que eu chamo com tranquilidade de golpe, que começou até um pouco antes de ser efetivamente votado no Congresso. Porque já estava em curso, a rigor, inclusive em 2014, esta derrubada da presidente e derrubada de um sistema que era capaz, de uma política econômica que era capaz de manter um dos mais altos níveis de emprego da história do Brasil e das últimas décadas. Mas de que isto não estava de acordo com as diretrizes do mercado. O mercado não era assim que, não é esta a recomendação do mercado. E a partir daí começa então se desenvolver esta toda articulação política para derrubar uma presidente legitimamente eleita e botar as coisas nos devidos lugares como pensa o mercado. Mas o senhor acha que isso está aumentando, que depois de tudo isso, que agora isso aí significa, esse aumento de emprego significa realmente uma abertura de... Não, eu acho que o Brasil tende a se estabilizar por aí, com algumas melhoras, poucas melhoras, mas o Brasil se apequenou após esta mudança política. Se apequenou e vai continuar pequeno. Isto é, o mercado imagina uma população brasileira, uma economia capaz de produzir bens e serviços para, digamos, 80 milhões de brasileiros e não 200. E o resto fica sobrando. É esta um pouco da minha visão que o Brasil se apequenou. Professor Jair. Eu tenho, eu concordo em parte com o diagnóstico do Odir, em parte de números, e vou discordar em relação a outro. Realmente, este número de quase 60 mil empregos novos criados ainda é bastante baixo, perto da quantidade de desemprego que é em torno de 14 milhões, em torno de 13,4, a taxa de desemprego. E ela tem sido alardeada como uma melhoria. Mas se nós pegarmos os dados mais precisos da CAGE, abrimos aqueles dados ali, que a gente vai ver, que os dados, esse crescimento se deveu, por exemplo, a parte do setor agrícola, mas principalmente se deu o que? Setor de cana e café. Que é a parte da colheita que é normal que ocorra. O outro ponto negativo também, concordando aqui assim, se a gente for os dados, é por os setores de serviço, emprego, médico, veterinários e outros também que não percute. Agora, se a gente for ver os dados de crescimento de emprego em setores que vão puxar a economia, que são responsáveis pelo crescimento sustentado, por exemplo, indústria metal mecânica e construção civil, os dados ainda são bastante negativos. Se nós compararmos o período agora de abril a abril do ano passado, os dados ainda são negativos. Como disse uma colega minha do Diese, usando uma outra expressão, olha, o poço cavado foi tão fundo, tem muito poço ainda para a gente enxergar alguma luz. Ou um outro economista também, ele disse o seguinte, tem muito túnel até a gente enxergar alguma luz. Então eu concordo com essas questões. Agora, o ponto como que nós chegamos aqui, eu discordo, isso foi realmente, talvez, que a gente chegou a equívocos da política desenvolvimentista que teve no governo Dilma, escolhendo algumas campeões nacionais, incentivando o crédito significativamente, e esse modelo se esgotou e produziu esse resultado que deixa a economia brasileira em frangalhos. Outro ponto, também, eu tenho que rediscordar, ela não foi uma questão de golpe. Essa questão, ela foi debatida amplamente no Senado, as instituições funcionaram, ela teve amplo direito de defesa, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, houve um quadro institucional previsto com relação às chamadas pedaladas fiscais, teve uma ampla defesa e o modelo institucional assumiu o vice dentro de um quadro institucional, mas a gente está vendo que o problema não era a Dilma, talvez era o problema a chapa Dilma Temer, que realmente está deixando a economia em frangalho. Mas isso eu acho que é um ponto que a gente vai colocar. Então eu não posso considerar como um golpe. Já que vocês estão entrando no terreno político, já que o Tony ali entrou, que o professor também entrou, eu pergunto, e agora? Que impactos econômicos pode ter essa denúncia do jornalista do Jornal Globo com relação a essa gravação do presidente Temer aí, que agora envolve o presidente? O que vocês acham? Que impactos pode ter a partir de agora, de amanhã, das bolsas? Já começa por aí? Normalmente começa por aí? Eu acho que não chega a ser uma surpresa. A parte que surpreende é, digamos, deste tom que foi dado pela grande mídia, que era uma apoiadora que vem apoiando o Temer, o tom que foi dado. Para mim, esta é a novidade que a gente tem que refletir e analisar no desenrolar das últimas horas. Porque, para mim, esta é a grande novidade. O fato do Temer querer o silêncio do Eduardo Cunha não é novidade para ninguém. O fato dele receber dinheiro de propina de uma grande empresa não é novidade para ninguém. Aliás, numa outra reunião, ou numa outra, talvez numa denúncia que houve, que ele participou de uma reunião para arrecadar 40 milhões de dólares. Então, este aí, o fato dele arrecadar, receber uma mala de 500 mil e entregar para o Cunha, que era um seu aliado, que foi um aliado que comandou o impeachment, não é para mim nenhuma novidade. Agora, esta, a grande novidade é de que a TV Globo, pelo que eu sei, não sei se as outras também, ter dado todo este tom de gravidade para este assunto. Para mim, isto... O Congresso Nacional suspendeu, não é, a sessão hoje? Não, mas tudo porque a Globo também suspendeu a sua programação para dar todo este destaque. Para mim, esta é a grande novidade e que dá, praticamente, coloca o Brasil numa situação de impasse. Eu discordo, em parte, acho essa questão, esses dados iam surgir mais cedo ou mais tarde. Então, foi a Globo, essa vez, mas no caso do Collor e outros, foram outras revistas, a própria Veja, então, que descobriram o caso. Ou seja, o que é importante aqui em instituições é o caso de uma imprensa livre. Ou seja, ela não ser censurada, não ser cerceada e essas notícias, elas vêm com provas, comprovações que mostram, assim, a importância de instituições fortes que vão fiscalizar esse quarto poder, né, essas práticas que são danosas para a economia. Com relação à repercussão, eu acho que, desse caso, a gente pode olhar por dois lados, né. Um, é um lado positivo, no sentido que se, é tentar fazer uma limpeza do que está acontecendo aqui. E aí, a importância da imprensa, das instituições, do judiciário, né, para fazer essas mudanças. Uma limpeza no quadro político brasileiro, independente, não, o que a gente viu? Ocorreu isso com o PT, está ocorrendo aqui, pelo menos, as informações com o PSDB, com o PT, com o PMDB, e, assim por diante, o problema não é o partido, o problema são conjuntos de instituições que permitem que esse país façam isso. E aí, eu destaco, né, todos os grandes escândalos que ocorreram recentemente, desde a época do Collor, né, geralmente foram descobertos por quem? Pela imprensa. Então, a ideia de cercear a imprensa, ou tentativas delas, é, talvez, mais funestas. Só para finalizar também, com relação ao mercado, eu acho que ele vai reagir, vai depender, talvez, de mais de longo prazo, né, o fortalecimento dessas instituições, no caso da imprensa, o judiciário, o legislativo, né. A curto prazo, isso, assim, vai repercutir. Acho que negativamente a gente vai ver amanhã essa queda, talvez, na Bolsa de Valores. Por quê? Porque todas as reformas que estão sendo implementadas pelo governo Temer, né, reforma, principalmente, trabalhista, reforma aí, é, das aposentadorias, da coisa, isso vai ficar na agenda do próprio Congresso, postergado por um trimestre ou um ano. Isso vai atrasar significativamente, né, a retomada da atividade econômica. Tudo isso eu quero continuar vendo com vocês, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque agora é a hora do nosso intervalo e nós já voltamos com o debate. TVE. Pois o aumento das frentes de trabalho, o possível retorno de crescimento econômico aqui no Brasil, e também o vazamento de uma gravação da JBS, onde o presidente Temer dá o aval para comprar o silêncio do deputado Eduardo Cunha, são assuntos que nós estamos repercutindo hoje aqui no debate TVE. Nós estamos recebendo o economista e auditor Odir Tonolier, ex-secretário da Fazenda aqui do Estado, e também o economista e professor da URGS, de Acomo Balbinoto Neto. Vocês acham, acreditam que o Brasil esteja realmente saindo de uma recessão? E o vazamento dessas, com essas denúncias agora, o que isso pode acarretar nesse sentido, economicamente falando? Eu acho que não, o país não está, infelizmente, não está saindo ainda da recessão. Embora, digamos, todo o esforço que tem feito o governo para dar uma mensagem nesse sentido. Agora, só a mensagem também não adianta, precisa ter variáveis, precisa ter política econômica. Com uma política restritiva, sem gastos, sem investimentos públicos, com juro alto e com uma economia estimulada, praticamente, ao desemprego, esses são dados para mim, o que é uma, o que para mim, no meu ponto de vista, para mim, uma política econômica tem que ser voltada para o emprego. O resto são acessórios, são instrumentos para isso. Agora, não é todos os governos que colocam no seu plano, no seu objetivo, o emprego como uma meta principal, que eu acho que não se justifica uma política econômica, um governo, um Estado cuja, cuja, toda, digamos, todo o seu planejamento, sua política não seja para ter um emprego, um emprego para as pessoas. Evidente que tem que ter, tem que ter o controle da inflação, tem vários outros elementos, a taxa de juros, o câmbio, e são elementos, mas são elementos que não podem ser tratados ao gosto, simplesmente, do mercado, porque o mercado só se preocupa, só se preocupa não, só quer taxa de juros altos, só quer um controle absoluto e total da inflação e quer que o Estado não gaste em nada. Quer dizer, o mercado quer a escassez de dinheiro, porque o mercado detém o dinheiro, ele quer que o seu produto seja escasso e, portanto, mais caro. Isso significa o quê? É juros altos. Simplificadamente é assim, o mercado quer a escassez de dinheiro. E o que é melhor para a escassez de dinheiro? É o desemprego, desemprego, falta de investimentos públicos, são elementos principais para a gente. O que a gente, há um tempo atrás, dizia? Não, a economia está funcionando, tem dinheiro no mercado. Ora, tem dinheiro no mercado, aí o dinheiro não fica tão caro quando tem em abundância. Mas quando é escasso, que o mercado quer e trabalha para isso, que conseguiu uma vitória, agora com o Temer, isso é a custa de desemprego. Será que a gente... É, eu acho que o resultado desse desemprego, desse caso, foi a política equivocada do governo Dilma, no primeiro final do governo Dilma, apostando nos campeões nacionais, com o crédito muito elevado e resultou nesse fracasso que é. Fala um pouquinho, desculpe, os campeões nacionais que tu te... É, os campeões nacionais, estou dizendo, as empresas como a ESX, a JBS e outras, que levaram decisões equivocadas. Bom, mas o povo, assim, com relação à coisa, a gente ainda não pode estar dizendo, digamos, de uma maneira clara, que a economia está recuperando. Eu concordo aqui com a audiência, esses dados da CAGED ainda são bastante incipientes e se nós examinarmos os dados específicos dos setores aonde estão sendo criados os empregos, não é uma perspectiva sustentável. Por outro lado, o que a gente tem? A inflação que estava disparando, chega a 10%, assim, acima da meta, ela está abaixo da meta. E isso abre espaço para a redução da taxa de juros, que estimula o investimento. O ponto importante é que esse investimento deva ser dado, deixado para a iniciativa privada, ou seja, criar condições de segurança jurídica, tanto nos contratos, no mercado de trabalho, com a reforma trabalhista, uma simplificação do sistema tributário, que os empresários, sejam os grandes, médios e micro empresários, se sintam estimulados a investir. E esse investimento necessariamente vai criar emprego, mas o que a gente precisa? Precisa estimular. E esse estímulo, ele vem para o mercado. O mercado vai dizer, o mercado, esse mercado ir aos consumidores, o que ele deseja? Que tipo de produto que ele deseja? Agora, quando eu tenho uma intervenção governamental, esse investimento é dirigido pelo Estado. E quando há esse investimento pelo Estado, tu já acha que é uma oportunidade muito grande. Por quê? As decisões que são tomadas, não são tomadas pelo mercado, são tomadas politicamente. Então, na realidade... E que decisões que deveriam ser tomadas agora? Porque tem dados aqui também que o PIB, a prévia do PIB agora no primeiro trimestre, ele deu um certo crescimento. Não, sim, ele deu um crescimento, mas assim, a gente não pode dizer que esse crescimento... E que decisões que foram favoráveis para a sua opinião? ...sustentado. Olha, ainda, digamos o que pode ser colocado, uma redução do estoque, um estímulo a alguns setores na economia, mas a gente não pode dizer que, digamos assim, esse crescimento, ele cresceu agora, que no próximo semestre ou no próximo ano vai ser... A gente não vê sinais claros de retomada de crescimento econômico sustentável. A economia, esse ano, por exemplo, as previsões que elas fecham entre 0,5 e 0,6, perto do que era nos anos 70, menos nos anos 80, ainda é insuficiente, aí eu concordo aqui com o Odier, para retomar o emprego de uma maneira sustentável e tirar a economia brasileira desse quadro muito recessivo. Não, e especialmente nessa situação que tu falaste, que nós estamos no fundo do poço. Então, crescer 0,5, 1, nada, que significa que tu continua lá embaixo. Quer dizer, é muito fácil, seria muito fácil tu crescer porque tu está lá embaixo. Agora, o difícil mesmo é que tu tenha uma economia crescendo 3, 4% ao ano e manter esse crescimento. Aí é um desafio, tu está no limite, agora nós estamos longe do limite e, a rigor, digamos, tu precisa muito menos esforço, tu precisa muito menos competência política para ter um crescimento mínimo. Mas mesmo esse mínimo, digamos, 2, 3%, que nesta situação... Já é muito. Que é muito, que seria muito, mas se o nosso histórico fosse de crescimento. Mas já que nós estamos no fundo do poço, que tu falou, a rigor, mesmo com 3%, nós continuamos, continuaria muito abaixo do que o período anterior. E só para registrar, que nós estamos no último ano com, aumentou um milhão, aumentou, eu acho que tu falaste também, aumentou quase um milhão de desempregados nos últimos 12 meses. Então, não se pode, agora, a partir de um mês, com esta qualidade do emprego que tu referiste, que é na cana-de-açúcar, que é no... São absolutamente... Café, que são os setores que são temporários, baixa renda, o número de carteiras assinadas não é um bom indicador para dizer que a economia vai bem e está crescendo a renda. Porque a carteira assinada na lavoura de cana e na colheita do café... Pois é, com as reformas... Eu nem gostaria de entrar, porque está no final, mas com as reformas, se vocês puderem, até nas considerações finais, e agora, a expectativa de vocês para os próximos dias, e até em relação às reformas que estão sendo debatidas, discutidas... Só uma colocação também, com a gente tem muito mais competência do que eu, porque viveu essa situação, numa situação como essa, as receitas tributárias, as possibilidades de o governo federal ou estadual fazer alguma política de gasto, também se vê extremamente limitada. Tu vê problemas sérios, problemas não sérios, seríssimos, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com relação a esse quadro que a gente se apresenta, assim, para o próximo ano, para os próximos dias aí, eu acho que aumentou tremendamente a incerteza no quadro político, e isso vai se refletir amanhã em dois mercados extremamente sensíveis, a Bolsa de Valores e a taxa de câmbio. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas a avaliação que eu tenho, eu acho que vai ser repetido negativamente na Bolsa de Valores, porque as empresas, todo esse processo de reforma que estava sendo colocado aos trancos e barrancos, ele, com essa crise política, acho que sem precedentes, ela vai barrar ou vai, o Congresso vai parar, e não vão ser discutidas essas questões. Só para o Tânio, eu ia conseguir dizer um final ali. Não, é uma pena que a gente tenha que ser desviado do debate importante, que poderia, inclusive, para um debate sobre economia, que era a questão do emprego e desemprego, por esse fato que nos atropelou. Mas eu, que eu desejo, discordando um pouco também, que até agora só discorda de mim, é que, na verdade, nós precisamos, a gente administra um país politicamente, não é com o mercado. Tá certo. Outros debates estaremos com certeza. Outras análises de toda essa conjuntura, não tão assim com tudo isso que aconteceu hoje, mas foi muito bom, de certa forma, receber vocês hoje aqui. Agradecemos, como sempre, a sua audiência. A seguir tem TVE Repórter. E o debate TVE volta amanhã às 8h30 da noite. Uma boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho